Não, não atirou Bugou Nossa senhora, que que foi isso moleque E aí pessoal, beleza? Eu sou o Deutho com mais um vídeo de Codemobile aqui no canal E hoje eu vou estar jogando mais uma partidinha No ranking aqui no jogo Se você não sabe, eu se encontro agora No Mestre 3, vou estar sim Focando bastante esse final de semana Pra estar tentando aí pegar o lendário Antes de acabar a temporada que falta muito pouco tempo Mas antes é claro, se você gosta De vídeo de Codemobile aqui no canal Deixe seu likezão, se inscreva no canal se não for inscrito Pois todos os dias tem conteúdo novo De Free Fire, Call of Duty, Fortnite E diversas novidades do mundo mobile Então mano, sem malações, bora aqui Multijogador, partida por ranking E bora, aleatório mesmo Assim que a tela da partida, eu volto com vocês E legal galera Começou a partida aqui, modo Cersei Destrói, cara, eu vou desnap no começo É, vou desnap Tentar pegar os caras que vai estar lá em cima Certeza, mano Vambora, vambora Destrói os objetivos Let it go, let it go Dá cara Dá cara Tentei varar ali, mas não deu muito certo Já foi também E o time tá na onde? Tá na Disney, né velho Não tô chegando ninguém do time Cadê o time, mano? Eu não posso ruxar pra plantar a bomba sozinho, velho Ganhamos? Boa Retire o que eu disse sobre o time Muito bom Vambora, moleque Vambora Primeiro ranking do dia Começar bem, velho Vou desnap de novo Vou Continuar, mano Tem um cara da Crazy Monks ali Parece, velho Será que é verdade? Será que é verídico, velho? E o cara viu que eu tô de sniper E o arrombado foi de sniper também, mano Os caras demoram muito, hein, mano What the fuck? Cês viram isso? Ah, cê tá de zoeira Roubar O que aconteceu? Roubar a porra da minha kill Nossa Ih, já foi Moleque, tamo jogando como, mano? Filho do filho Tem que tomar cuidado com o cara lá em cima Que tá de sniper Que agora ele vai saber Que eu tô de sniper Que vai tá cravado em mim, mano Tem que tomar cuidado Vambora, vambora É bem Sem ninguém aqui Não deu Não tem como O cara rushou em mim O problema do time É que ele não tá O time tá muito aleatório, mano Boa, velho Boa O cara varou dois sniper Olha esse daí, velho Só vai, mano Só vai planta bomba e GG Boa, 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 boa Os caras jogam bem Esse Trubix Só vamos, Tim Só vamos ganhar 6x0 desses caras aí, velho Aí, 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 cara O que é isso? Nossa, retira o que eu disse Sobre você, cara Vambora, vambora Vambora O crime tá consistente, moleque Vou de sniper pela última vez aqui Porque aquele cara Sempre vai tá rushando em mim agora, mano Tem que tomar cuidado agora E eu vou tá tentando pegar Aquele cara lá em cima agora Eu vou parar assim Porque eu vi que ele é meio lerdo, mano Talvez eu consiga pegar ele De sniper, mano Ou não Ah, velho Cadê o... De onde que tava esse cara? Não vi, mano Eles tão rushando tudo meio, mano Eu não vou poder desarpear na próxima Calma, calma, morreu Nossa, jogou fino, velho Os caras vão ouvir meio Certeza, velho Só as costas, eu acho Sei que os caras não tão vivos, tá, galera Mas... Vocês tão ligados como que é, né, mano Só vai, velho Só vai, confia nesse cara Só ele tá vivo Só ele tá vivo Não Filha da mãe O cara não morreu como, velho Eu não vou desniper nessa vez, velho Não vou desniper Não vou desniper Vou com a minha... Ai, meu Deus Vou com essa aqui Vou tentar pegar os caras do meio Ih, ele erigou, ele erigou Vambora, vambora Falta mais duas... Três partidinhas A gente ganha, mano Galera, eu tô ficando até um pouquinho quieto, mano Porque é rank, beleza? Tava achando com os caras aqui no ar Tava achando com as costas Falta... Falta um Certeza que vai vir mesmo Ou já tá no ar Pronta a bomba aí Boa Eleatório, joguinho É difícil, cara Pegar um time aleatório Que sabe jogar, velho Vou... Cara Eu não sei agora defender Eu vou de sniper Defendendo, eu acho, velho Eu não sei se vai dar bom ou não, mano Só vou, mas só vou Matamos cinco aqui Tamo jogando bem Pela primeira do dia Tá ótimo, né, velho Vambora, vambora Cravar aqui no meio Um já morreu Vê se não tem ninguém aqui no meio Os caras foram o B Que isso, velho Calma Não Não atirou Bugou Nossa senhora Que que foi isso, moleque Caralho Eu até fico com essa palavra aqui, mano Não entendi Foi nada, mano Da primeira vez Com o mineiro O cara já era pra me ter matado, velho Só que o botão não atirou, velho Daí depois já fiquei em choque Só que o cara Moscou ali, né, mano O cara pinou demais, velho Que que foi isso, mano E não sei se eu fui bom ou fui ruim, velho Por não ter atirado aquela hora Mas Eu acho que bugou, hein, velho Eu acho que bugou Porque era pra me ter atirado Vocês viram que eu mirei Vou achar a B com os caras, mano Falta só um e GG, mano Boa, velho Caramba, esse cara tava na onda Na nave Ah, ganhamos Ganhamos já, velho Nem sabia que era a última partida, velho Que que foi isso Primeira vez que o cara com o time bom nesse jogo, velho Aleatório Caramba, acho que foi duas Double kill aqui, hein, moleque Aí sim, velho Aí sim Jogou bem demais, mano Vambora Vamos ver qual que foi o nosso rendimento aqui Na ponta Mas 30 pontinhos Meu Deus Que que é isso, velho Quanto que a gente matou aqui, velho Matamos 6, velho Tá bom, velho Mas é isso, galera Primeirinha do dia Até que nós jogamos um beijo aí Aos poucos a gente vai melhorando Se você curtiu, cara Deixa o likezão Se inscreve no canal E é isso, mano O vídeo vai ficando por aqui Falou, Z Fui Tamo junto Um minuto E aí E aí